Proposta de lei orçamentária anual para 2022 é aprovada em comissão e vai ser analisada pelo plenário. Comissões debatem projeto para a implementação da reforma do ensino médio no Estado. E pessoas que se revacinarem podem ser multadas. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Lerge deu parecer favorável ao projeto de lei orçamentária anual enviado pelo governo. De acordo com o texto, não há previsão de déficit para o Estado em 2022. A proposta para o orçamento do próximo ano prevê uma arrecadação de R$ 85 bilhões, cerca de R$ 16 bilhões a mais do que o orçamento de 2021. Mais de 66% dessas receitas devem ser arrecadadas com impostos. Mas a previsão de receita tributária para 2022 cresceu pouco quando comparada ao crescimento registrado em 2021. Segundo o secretário estadual de Fazenda, isso se deve ao grave contexto da pandemia. Nelson Rocha enfatizou que o projeto da Lerge encaminhado para a Lerge é uma proposta conservadora, feita com cautela e com base na realidade atual. De acordo com o secretário, o crescimento das receitas pode e deve ser maior. Mas o orçamento está sendo pensado em cima dos dados macroeconômicos oficiais e dos recursos já garantidos para o Rio de Janeiro. A Lua de 2022 em relação à Lua de 2021 é um crescimento de 7b, é um crescimento expressivo, até porque a Lua de 2021 refletia o que tinha em mente quando ela foi preparada. A gente estava no meio da pandemia de 2020, então é um crescimento bastante expressivo, já visto que a arrecadação em 2021 se comportou acima do que tinha sido previsto na Lua. Tem várias perspectivas, especialmente a própria economia, a retomada da economia, tem feito com que a arrecadação melhore e, consequentemente, a Lua de 2022 reflete isso. Fora essa questão, tem a questão também dos royalties e participação especial, porque o preço do barril do petróleo vem aumentando, a produção vai aumentar o ano que vem, quase 10%, e ainda por cima a própria variação do dólar, que pode permitir a gente ter uma arrecadação muito melhor e, consequentemente, a Lua de 2022 reflete, não a totalidade, porque a gente usa como parâmetro os dados da ANP, mas ainda assim é muito mais significativo do que foi em 2021. Em relação às despesas, o projeto da Lua prevê 85 bilhões em gastos e investimentos. Essa previsão zera o déficit, que há mais de cinco anos faz parte do orçamento do Estado. O secretário de Planejamento destacou que a programação de despesas para o próximo ano leva em consideração o regime de recuperação fiscal e prevê um aumento significativo no valor dos investimentos em áreas essenciais. De acordo com José Luiz Amit, será feito um investimento quatro vezes maior em desenvolvimento social e haverá um aumento de 47% nos investimentos em cultura, 52% em ciência e tecnologia e 43% em esporte e lazer. O secretário também enfatizou o esforço que está sendo feito para reduzir despesas com o pessoal na administração pública, que deve cair pelo menos 6%. O secretário afirmou que o projeto de lei orçamentária para 2022 aponta para um aumento na arrecadação e um aquecimento da economia. Segundo ele, a lei foi construída tendo como foco o investimento em infraestrutura e a retomada do emprego no Estado. A Lua proposta para 2022 é um marco na história do Estado, porque além de ter um déficit previsto de zero, isto é, as receitas vão cobrir todas as despesas, elas vão trazer investimentos da ordem de R$ 7 bilhões e, ouso dizer, inéditos na história do Rio, porque eles estarão definidos para todas as áreas do Estado. Investimentos em infraestrutura, desenvolvimento social, meio ambiente, educação, saúde, segurança pública, todos eles com o intuito de retomar o crescimento econômico do Estado. O deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, comemorou o equilíbrio entre receitas e despesas. O parlamentar fez algumas considerações, dentre elas a necessidade de inclusão da recomposição salarial dos servidores no projeto de lei orçamentária. Quando veio o PILOA, projeto de lei orçamentário para 2022, ainda não havia sanção pelo governador Cláudio Castro, da lei autorizativa que a Assembleia aprovou, para permitir a reposição salarial entre setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2021, que vai representar algo com uns 26%. Se não tinha ainda a lei, eles não podiam ter previsto. Então, tem que levar 50% disso, que está na lei, para o orçamento de 2022. Além da lei orçamentária anual, foi discutida durante a audiência a revisão do plano plurianual do período de 2020 a 2023. Os representantes do governo afirmaram que a ideia é alinhar o planejamento de todas as secretarias, incluindo tudo o que deve ser desenvolvido ao longo dos próximos anos. Foram destacadas ainda a inclusão no PPA dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a adaptação do planejamento ao Pacto RJ, que prevê mais de 400 projetos de desenvolvimento para o Estado, e a iniciativa de dar mais transparência ao orçamento, para que a população possa saber onde estão sendo feitos os investimentos previstos. Os projetos de LOA e PPA receberam parecer favorável da comissão de orçamento e seguem para o plenário da LERJ, para discussão e recebimento de emendas. Quanto à revisão do PPA, evidentemente que ele tem que sempre sofrer ajustes, porque um PPA vale para quatro anos. Este PPA foi proposto em 2019 e 2020 foi um ano crítico, porque foi um ano pandêmico, como está sendo 21, mas 20 foi mais crítico que 21. 21 tem sido um ano abundante em receita, porque tivemos refis, que aumentou a arrecadação do ICMS pontualmente, teve a explosão de receita de Royal de Participação Especial, que este ano vai montar em 17,6 bilhões, função do aumento da produção do petróleo, mas também em função do barril, que hoje está a 85 dólares, o dólar já está batendo a porta dos 6 reais, além de ter atuação também na nossa CPI, que ajudou um pouquinho a crescer essas receitas. Nesta terça-feira foi criada na LERJ a subcomissão interna de apoio às comissões de orçamento e tributação. O objetivo é monitorar os investimentos feitos com os recursos adquiridos, com a venda da CEDAI. O deputado Luiz Paulo foi eleito presidente da subcomissão, que contará também com os deputados Márcio Canella, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, Eliomar Coelho e Márcio Pacheco. Essa subcomissão foi criada para acompanhar, única e exclusivamente, os investimentos da CEDAI. Sobre o ponto de vista qualitativo, quantitativo, de mérito e de forma. E apresentar relatórios mensais, essas duas comissões que eu falei, orçamento e tributação, para que todos saibam o que está acontecendo, se esses investimentos são estruturantes, se estão trazendo retorno, se estão sendo licitados dentro da normalidade, se esses investimentos acontecerão mesmo dentro do período de 2022 e 21, que a gente ainda não acabou. Então, essa é a função da comissão, inclusive, ir ao local, verificar quando eles começarem a acontecer, requerer dados, etc, etc. É uma comissão de acompanhamento específica para isso. A criação de políticas públicas para o enfrentamento do racismo religioso, a necessidade de delegacias especializadas para atender os casos de discriminação e a importância da proteção ao Estado laico foram os principais assuntos debatidos durante a audiência pública virtual da CPI da Intolerância Religiosa. A liberdade religiosa é um direito de todo cidadão, afirmou a promotora de justiça durante a audiência, que em um breve panorama histórico lembrou da Constituição Republicana de 1991, que firmou a origem constitucional do Estado laico e lamentou a dificuldade daqueles que sofrem preconceito religioso, mas não são amparados pela legislação. É muito importante que essas pessoas tenham acesso desburocratizado à justiça. Delegacias especializadas são uma outra política pública essencial para que esses casos realmente tenham uma reesalutibilidade, tenham uma apuração cuidadosa, né? Essas pessoas não sofram dessa violência institucional e que possam realmente ver seus direitos concretizados. O encontro virtual reuniu representantes de diversas religiões, evangélicos, católicos e de religiões de matrizes africanas. O presidente da Associação Afro-Saquá pediu urgência na criação de uma delegacia especializada para atender casos de intolerância religiosa no município, que, segundo ele, recebe em média mais de 400 denúncias a cada quatro meses. De abril a agosto de 2020, foram 144 casos. Então, se nós levarmos isso em consideração, em estatística, acredito que se multiplicarmos por três, né, aqui de abril a agosto, quatro meses, dá uma média de 400 e tantos casos. Se dividirmos isso por mês, dá uma média de quase 36 casos por mês, não sei mais de um caso por dia. Então, isso é muito grave. É muito grave uma cidade que não chega a 100 mil habitantes. É importante aqui na região dos Lagos ter uma delegacia para poder acolher essas denúncias. Porque é muito difícil a gente ter que sair daqui da região dos Lagos e, às vezes, ir para o Rio de Janeiro. O pastor e coordenador da Frente de Evangelicos, Ariovaldo Ramos, disse que as principais religiões de matrizes africanas vêm há mais de cinco séculos enfrentando um racismo sistêmico que faz parte da estrutura do país e destacou a importância da luta pela proteção da liberdade religiosa. Nós fazemos parte de um grupo crescente de evangélicos, a Frente de Evangélicos, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito é provavelmente o maior movimento, o movimento mais organizado e mais capilarizado no país, mas há muitos outros movimentos entre os evangélicos de resistência. De resistência a esse estado de coisas que nós vivemos no país, de resistência à quebra do Estado laico e de resistência a todo o envolvimento com o racismo e a toda perseguição religiosa, de que é preciso haver um sistema de proteção à liberdade religiosa no Brasil, é preciso haver uma tomada de posição séria em relação ao Estado laico. Para a deputada Marta Rocha, presidente da comissão, o racismo religioso está atrelado à desigualdade social. É enfrentar e combater o racismo religioso, mas é também combater a desigualdade social. É importante que essas lideranças digam não ao racismo religioso. As comissões de Educação e Ciência e Tecnologia realizaram audiência pública para debater o projeto de lei que trata do calendário para a implementação da reforma do ensino médio no Estado do Rio. Com vários segmentos envolvidos, o tema gera polêmica e dúvidas sobre a garantia de uma boa formação para os estudantes. No Rio, 80% das matrículas do ensino médio se concentram no setor público. Os demais se dividem entre o federal e particular. Os números revelam a necessidade de uma discussão aprofundada sobre a proposta, já que a maior parte dos alunos depende da escola pública. Nós estamos tratando de um tema muito delicado. Nós estamos falando da formação dos nossos adolescentes e jovens e essa formação tem consequências para toda a vida deles, consequências geracionais. Então isso não pode ser feito de maneira assodada. A lei federal que instituiu a reforma do ensino médio foi feita assim. Foi feita, entrou em vigor em 2017, com praticamente nenhuma discussão com a comunidade de educação brasileira. O Rio de Janeiro não precisa reeditar esse modelo. O que essa reforma aprovada no ensino médio, no governo do Michel Temer, traz é uma proposta de aligeramento do ensino médio. Ou seja, é diminuir a formação geral, fazendo com que o estudante possa concluir o ensino médio sem entender minimamente como funciona a natureza, como funciona a sociedade, tendo uma carga de biologia mínima, uma carga de física mínima, de história, de geografia. A única carga horária que fica garantida é a de língua portuguesa e matemática, o que é muito pouco para garantir uma leitura da realidade, para garantir uma leitura de como funciona o mundo. Como a pandemia trouxe grande dificuldade para o setor educacional, com escolas fechadas e aulas de vídeo que não conseguiram alcançar todos os alunos, a ideia é que o debate sobre a reforma possa ser ampliado até 2023. A carga horária é fundamental para que o ensino possa ser de qualidade e a redução no tempo de aula pode prejudicar os estudantes. A reforma tem implicações curriculares, por quê? Só o português e a matemática são obrigatórias. As outras vão depender dos critérios adotados em cada sistema de ensino. Ora, e a filosofia? E a sociologia? E a história? E a geografia? E a arte? E a educação física? E a química? E a física? E a biologia? Como é que vai ser isso? Além disso, tem repercussão aos trabalhistas, porque se não vai ter essas disciplinas obrigatoriamente, os professores dessas áreas do conhecimento, pouco a pouco, vão cair no desemprego. Pouco a pouco, sistemas públicos não farão mais concurso para ter plantéis efetivos por 30, 35 anos. Não farão mais isso. A coordenadora do Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação, Flávia Costa, apresentou o trabalho feito pela Seduc sobre a proposta da nova base do Ensino Médio vinculada ao Ministério da Educação. A implementação será gradativa e ficaria em 2022 somente para a primeira série, em 2023 para a primeira e segunda séries e em 2024, todo o Ensino Médio. Segundo a coordenadora, a ideia é possibilitar uma discussão ampla para a seleção das ofertas pedagógicas. Alguns representantes do setor não concordaram com a proposta, porque, segundo eles, ela não atinge os objetivos para as escolas públicas. A Secretaria de Educação trouxe uma proposta inicial ainda muito incapaz de dar conta dessas preocupações sobre como a reforma do Ensino Médio pode aligerar, piorar, precarizar a formação dos nossos estudantes. Então, a ideia é que a gente ganhe tempo, faça um calendário onde a implementação da reforma deixe de se iniciar em 2022 e passe a se iniciar em 2023, para que, com isso, com o diálogo, ouvindo a sociedade, a gente consiga avançar para uma proposta que esteja em outro patamar para garantir qualidade na educação pública. E pessoas que se revacinarem podem ser punidas. O projeto foi analisado nesta terça pelo plenário. Veja como foram as votações com Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira, os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota e presencial para mais uma sessão plenária. Foi discutido o projeto do deputado Carlos Augusto, que proíbe a prática da revacinação no estado do Rio. Segundo o texto, pessoas que se reapresentam nos postos de vacinação para receber doses extras do imunizante contra a covid-19 podem receber multa de até 37 mil reais, além de perder o direito de ingressar em cargo público por cinco anos. A proposta aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. O projeto do deputado Luiz Paulo cria o Programa de Apoio Psicosócio-Emocional em Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública do Rio de Janeiro. A intenção do autor é oferecer assistência psicológica para alunos, professores e funcionários que estejam enfrentando dificuldades emocionais geradas pela pandemia da covid-19. A matéria aprovada segue agora para análise do governador. É necessário que as nossas escolas, as nossas crianças e professores tenham uma assistência psicossocial. Mas não podemos ficar esperando que o estado, com seus poucos psicólogos e os espaços assistentes sociais, possa dar conta de uma comunidade imensa espalhada em 92 municípios do nosso estado. É necessário que essa interação, educação-saúde, possa desenvolver convênios com instituições privadas que têm técnicas de atendimento de grupo, claro, sempre supervisionadas por um profissional habilitado no seu conselho de funcionamento, mas que treina gente do coletivo para desdobrar esses trabalhos no sentido de dar esse apoio a outros que necessitam. A Comissão de Esporte e Lazer da LERJ pode ser modificada para a Comissão da Juventude, Esporte e Lazer. A proposta da deputada Zeidã e do deputado André Siciliano altera o regimento interno da casa para implementar a mudança. O grupo continua sendo formado por cinco parlamentares. O projeto passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas e agora retorna às comissões. E pode ser criado no Rio o programa Horta Acolhedora Urbana para capacitação de pessoas em situação de rua no estado do Rio. A ideia é instruir essas pessoas nas práticas de agricultura urbana agroecológica e possibilitar a segurança alimentar da população em estado de vulnerabilidade social. O texto prevê que as hortas devem ser criadas em espaços urbanos ociosos do Rio de Janeiro e que parte da produção de alimentos deve ser encaminhada para os centros de acolhimento públicos do estado. O projeto da deputada Lucinha recebeu nove emendas e retornou às comissões. É um projeto que vai ter o financiamento através dos fundos que existem no estado. Fundos de combate à pobreza e outros fundos que poderão ser viabilizados para financiar esse tipo de programa. E o alcance é muito grande porque você vai tratar não só daquela pessoa que está em situação de risco como também os seus familiares. E o estado tem essa responsabilidade. Ele tem que prover o alimento. No momento que as pessoas estão morrendo de fome, a questão da miséria baixa a cada dia que passa na porta das pessoas, nós temos vários terrenos urbanos ociosos. Nós vamos dar uma finalidade, uma finalidade em que o ser humano possa ser inserido produzindo o alimento, a horta, a fruta, o legume que seja e ao mesmo tempo distribuindo para outros centros de convivência que também necessitam de ajuda e de atendimento. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV ALERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.